Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra dar um aviso muito importante pra vocês aí, na verdade, é trocar uma ideia bem rápida mesmo sobre a série Vida do Crime, galera, o que que acontece? Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você já se inscrever no canal, deixar aquele like e, mano, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, beleza? O negócio é o seguinte, galera, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre Vida do Crime, porque o que que acontece? A gente tá no episódio 99, galera, e eu tô com um episódio especial pro episódio 100 pra eu ver se eu finalizo a série nesse episódio número 100 mesmo, ou se vocês querem que, tipo assim, eu finalize a série no episódio número 100, né, e dou continuidade começando uma, não uma nova série, mas continuando os episódios, mas, tipo, alguns meses depois. Eu quero saber a opinião de vocês, ok? Eu vou estar fazendo uma enquete e tudo mais, ou se vocês querem que eu continue episódio 101, episódio 102, essas coisas, assim, do tipo, eu preciso muito da ajuda de vocês, preciso saber da opinião de vocês. Por mim, o que eu faria? Por mim, eu terminaria a série agora, no episódio número 100, e voltaria já agora com a nova temporada, é, começando, tipo assim, 3 meses depois, pra vocês entenderem mais ou menos o que que aconteceu e o que vai acontecer neste episódio número 100, beleza? Porém, eu preciso muito da ajuda de vocês, ok? Preciso saber de vocês, e eu preciso que vocês coloquem aí a hashtag, continua com a série, não, é, coloca assim, continua com a temporada, hashtag, continua a temporada e hashtag, nova temporada. Vai ser de vocês, mais ou menos, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu quero sim começar uma nova temporada, porém, a história ainda nesse começo dessa nova temporada seria a mesma ainda que a gente tá, porém, seria só 3 meses depois, ok? Mais uma coisa, galera, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque o que que acontece? Vocês sabem que eu tenho uma XJ6, e eu tenho um canal de XJ6, se você não conhece esse canal da XJ6, cara, o link tá aqui na descrição, eu voltei hoje com ele a postar vídeo lá, voltei hoje, saiu um vídeo agora, às 11h45 nele, então já se inscreve lá, bora bater 50 mil inscritos nele, e até o final desse mês aí, tentar pegar aí pelo menos 100 mil inscritos nele, vou tá tentando soltar vídeo nele lá dia sim e dia não, dia sim e dia não, de rolê, de modificação, de vlog e tudo mais, então preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me sigam nesse canal também, que é o Alisson da XJ6, o link vai tá aqui na descrição, vou deixar apenas o link dele, ok? E também me seguem lá no Instagram, meu Instagram é Alisson Cod, ok? Meu Instagram é Alisson Cod, todas as minhas redes sociais são Alisson Cod, Instagram, Twitter, Facebook, NimoTV, que é onde eu faço live todos os dias, eu faço live lá na NimoTV, todos os dias, a partir das 13h30, quando esse vídeo sair, pode ser que eu já esteja em live, o link da NimoTV vai tá junto aqui, com o link do meu outro canal, que é o Alisson da XJ6, eu peço muito para que vocês se inscrevam no Alisson da XJ6 pra me ajudar, beleza? É mais ou menos um vídeo bem rapidinho, só pra pedir a opinião de vocês, se vocês querem a nova temporada já agora, ou se vocês querem que eu leve, tipo, até 101, 110, 120, e depois começa a nova temporada com uma nova história, vai depender de vocês. Então eu preciso muito dessa opinião de vocês, preciso muito também que vocês me sigam no novo canal, se inscreve no novo canal, quem se inscrever lá e comentar no último vídeo, hashtag Alisson Cod, eu vou pegar e vou tá deixando coração no nome, beleza? Vou tá deixando coraçãozinho lá nos comentários, lá vou ler o comentário de vocês, e vou tá deixando aquele coraçãozinho pra você ver que eu li o seu comentário de verdade, beleza? Manos, então é isso daí, um videozinho bem rápido, se inscreve lá no canal novo, é o canal que, tipo assim, eu já tinha ele, aí eu parei de postar vídeo, porque eu tive que esperar 3 meses pra poder postar vídeo nele e tal, porque ele tinha que monetizar e tudo mais. E agora a gente voltou, beleza? Arrumei minha câmera, porque um dos problemas também não era só esperar o canal ficar ativo, mas também a minha câmera tava dando problema e eu consegui arrumar minha câmera. Então, cara, eu preciso muito da ajuda de vocês, preciso que vocês se inscrevam nesse canal novo, bora bater 50 mil nele e bora, tipo assim, buscar até 100 mil logo nele, entendeu? Porque vai ter rolê de XJ nele, já soltei um vídeo hoje, como eu já falei pra vocês, já soltei um vídeo hoje, então, cara, tá esperando o que? Vai lá, assiste o novo vídeo e deixe também suas ideias lá. Eu troquei uma ideia no vídeo que eu postei lá, vai lá, assiste lá, assiste lá que você vai entender tudo que eu fiz, beleza? Tamo junto mesmo, muito obrigado, galera. Não se esquece, deixa o like nesse vídeo, compartilha também com um amigo, pelo menos. E, cara, eu quero muito, eu preciso muito da ajuda de vocês, da opinião aí sobre a série Vida do Crime. E que também, galera, antes de terminar esse vídeo, eu queria pedir pra você assistir o Vida de Jovem, que o Vida de Jovem tá muito top, tá muito maneiro, tá acontecendo muita coisa legal. Eu sei que a história tava um pouquinho parada, porém eu consegui trazer a história mais pra cima ainda, consegui levantar a história e tá muito maneiro, tá muito da hora mesmo. Então, peço para que você assista o Vida de Jovem também, que tá muito, muito, muito top mesmo, cara. Tá muito top o Vida de Jovem, você não tá ligado. Se você não tá assistindo o Vida de Jovem, cara, você não sabe o que você tá perdendo. Você não sabe o que você tá perdendo, porque o Vida de Jovem tá muito top, tá estilo Velozes e Furiosos, vamos dizer assim, tá estilo Velozes e Furiosos. Então, peço para que você, vamos relembrar aí tudo que eu falei nesse vídeo, opinião sobre a Vida do Crime, se inscreva lá no Alisson da XJ6, me segue no Instagram sem falta, porque eu posto stories toda hora, todo dia, toda hora eu tô postando stories e eu reposto stories que vocês me marcam também. Então, cara, corre lá, beleza? Tamo junto mesmo, muito obrigado, até o próximo vídeo, like favorito, compartilha com um amigo e é nóis. Obrigado.